Campo magnético da Terra enfraquece, satélites e naves com problemas. 25 de maio de 2020. Os cientistas estão descobrindo que o enfraquecimento do campo magnético está causando problemas técnicos para os satélites e naves espaciais, e parece estar aumentando em seus efeitos. Auroras são causadas pelo campo magnético da Terra que está misteriosamente enfraquecendo. O campo magnético da Terra, que é vital para proteger a vida em nosso planeta da radiação solar, está misteriosamente enfraquecendo. Em média, o campo magnético do planeta perdeu quase 10% de sua força nos últimos dois séculos, mas há uma grande região localizada de fraqueza que se estende da África à América do Sul. Conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, a força do campo nessa área diminuiu rapidamente nos últimos 50 anos, assim como a própria área cresceu e se moveu para o oeste. Nos últimos cinco anos, um segundo centro de intensidade mínima se desenvolveu a sudoeste da África, o que os pesquisadores acreditam indicar que a Anomalia pode se dividir em duas células separadas. A Anomalia está causando dificuldades técnicas para os satélites que orbitam a Terra. Os cientistas da Agência Espacial Europeia, ESA, do Suorm Data, Innovation and Science Cluster, diz que, estão usando dados da constelação de satélite Suorm da ESA para estudar a Anomalia. Os satélites são projetados para identificar e medir com precisão os diferentes sinais magnéticos que compõem o campo magnético da Terra. O doutor Jürgen Matiska, do Centro Alemão de Pesquisa em Geossciências, disse. O novo mínimo oriental da Anomalia do Atlântico Sul apareceu na última década e nos últimos anos está se desenvolvendo vigorosamente. Temos muita sorte de ter o satélite Suorm em órbita para investigar o desenvolvimento da Anomalia do Atlântico Sul. O desafio agora é entender os processos no núcleo da Terra que impulsionam essas mudanças. Uma especulação é que o enfraquecimento do campo é um sinal de que a Terra está caminhando para uma inversão de polos, na qual os polos magnéticos Norte e Sul oscilam. Esse giro não acontece imediatamente, mas ocorreria ao longo de alguns séculos, durante os quais haveria vários polos magnéticos Norte e Sul em todo o mundo. A ESA informou. Tais eventos ocorreram muitas vezes ao longo da história do planeta. Estamos muito atrasados pela taxa média em que essas reversões ocorrem, aproximadamente a cada 250 mil anos. As sondas Suorm e da ESA estão sendo usadas para analisar a anomalia. Imagem. Dito isto, a Agência Espacial também observou que a queda ocorrida no Atlântico Sul estava, bem dentro do que são considerados níveis normais de flutuação. Para as pessoas na superfície, é improvável que a anomalia coça qualquer alarme, mas os satélites e outras naves espaciais que voam pela área estão apresentando problemas técnicos. Como o campo magnético é mais fraco na região, partículas carregadas do cosmos podem penetrar nas altitudes em que os satélites em órbita da Terra baixa voam. A ESA acrescentou. O mistério da origem da anomalia do Atlântico Sul ainda não foi resolvido. No entanto, uma coisa é certa, as observações do campo magnético do Suorm estão fornecendo novas e empolgantes percepções sobre os processos pouco compreendidos do interior da Terra. A ESA acrescentou.